A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, sabia? Porque às vezes até o muro mais forte pode desmoronar Vai, pode zoar, cê estava esperando esse dia chegar Vai, pode zoar, eu sei que eu tô queimando a língua De tanto que eu falei que eu não ia cair, eu caí feio Tanto que eu falei que eu não ia me apaixonar Hoje eu sou um apaixonado e meio E eu foda que nem sei se ela tá Ah, pode zoar Que eu tô recusando os convites pra passar a noite moedo Tô dispensando até quem eu nunca dispenso É que o inacontecível tá acontecendo Tô com suspeita de tempo Tô recusando os convites pra passar a noite moedo Tô dispensando até quem eu nunca dispenso É que o inacontecível tá acontecendo Tô com suspeita de tempo Tô com suspeita de tempo Pode zoar, pode zoar, eu sei que eu tô queimando a língua De tanto que eu falei que eu não ia cair, eu caí feio Tanto que eu falei que eu não ia me apaixonar Hoje eu sou um apaixonado e meio E o foda que nem sei se ela tá Ah, pode zoar E eu tô recusando os convites pra passar a noite moedo Tô dispensando até quem eu nunca dispenso É que o inacontecível tá acontecendo Tô com suspeita de tempo Tô recusando os convites pra passar a noite moedo Tô dispensando até quem eu nunca dispenso É que o inacontecível tá acontecendo Tô com suspeita de tempo A gente banco forte, banco durão Mas isso pode acontecer com qualquer um Inclusive você Vai, pode zoar Eu sei que eu tô queimando a língua Suspeita de dengue